Acreditar é tão poderoso quanto amar. É um poder sem limites porque tudo pode quando você acredita que é o seu bem. Se você não acredita no seu potencial, quem mais vai entender o que você pode fazer com alguém? Acredite que você acredita em si mesmo. Não seja sua própria resistência. Eu amo você. E aí 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 E aí